Deus tem um plano em cada criatura Aos astros Ele dá o céu A cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus vai dar em mim Deus enumera cada grande areia As ondas ouve em Seu manda Os ventos em Seus corpos me obedecem Seu carinho faz abrir a flor A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar E irei E em Seu querer Encontro paz na vida E benção E benção Que jamais Senti Embora Embora venham Seguirei Pois o Seu Filho entregou por mim E em Seu Filho entregou por mim Ero... Seu Filho Onde Deus mandar Irei